O som vem, preste atenção, ai, ai, diz no que vamos dançar, ai. É de origem espanhola, ai, ai, tradição bem nacional, ai, esta é uma dança caipilha, ai, ai, estamos a preservar, ai. É o fandango de tamanco que vamos apresentar, se preparem companheiro, é hora de começar, ai, ai. É o fandango de tamanco, vou dizer como é que é, no repique da viola, bate a mão e bate o pé, no repique da viola. Bate a mão e bate o pé, ai, ai. Bate a mão e bate o pé, no repique da viola, não repique da viola. Não repique da viola, não repique da viola, não repique da viola. Música O galho da laranjeira É onde canta o Xabiara É no galho da laranjeira E aprendemos fabricar O tamanco reforçado Pra madeira não rachar Na hora do sapateado faz o palco balançar Esta dança de caboclo Faz corações palpitar O pandango dessa manco Vou dizer como é que é No repique da viola, bate a mão e bate o pé No repique da viola, bate a mão e bate o pé Vai de novo, todo firme, vai em cima, é doente Vai embora, todo cheque Todo firme, vai em cima, é doente, vai em cima, é doente, vai em cima Toda viola, com a mão, olha aqui, olha aqui Quando eu trago na janela, pra mariquinha me beijar Mariquinha foi o carro, deixa o meu caro fechar T 다른 recruito na janela, vai em cima, é doente, vai em cima Obrigado.